lavagem de dinheiro e de Simone Vasconcelos, por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Lançada mais uma edição do Anuário da Justiça, a cerimônia aconteceu na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal em Brasília. A obra traz informações sobre todos os presidentes da corte desde 1891. A obra levou quatro anos para ficar pronta. Ministros do Supremo, representantes da Justiça brasileira, embaixadores, membros do Ministério Público e representantes de associações estiveram presentes no lançamento do primeiro Anuário da Justiça 2012 em inglês, da terceira edição do catálogo do Supremo Tribunal Federal e da obra Composição Plenárias do Supremo Tribunal Federal, que traz informações de todos os presidentes da corte desde 1891. Na abertura do evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito, contou toda a trajetória da composição da Suprema Corte e explicou a importância de divulgar a composição do STF. Este catálogo, fruto de aprofundada pesquisa, foi elaborado com elevado intuito de resgatar a história da instituição e permitir um melhor conhecimento sobre os ministros e integrar o seu plenário. E vamos reconhecer muito se dedicar para que a nossa corte, corte maior, pudesse atuar com independência, exercendo, portanto, a soberania da coragem no resguardo dos direitos constitucionais dos indivíduos, da coletividade e dos cidadãos. A primeira edição da obra na língua iglesa do Anuário da Justiça 2012, editada pela revista Consultor Jurídico e patrocinada pela Fundação Armando Álvares Penteado, tem como objetivo ampliar a divulgação do sistema judiciário brasileiro, os protagonistas e as decisões das cortes superiores para operadores do direito de outros países. O Itamarati vai enviar a obra para as representações diplomáticas fora do país. Agora a gente sentiu a necessidade de levá-lo para o exterior e em todo esse tempo a gente sempre teve o reconhecimento do Supremo e também de toda a comunidade jurídica do Brasil. O catálogo Supremo Tribunal Federal, bilingue, conta a história do tribunal até os dias atuais. Ele é publicado desde 2009 e está na terceira edição. Nele, o leitor pode encontrar a composição, função e competência do Supremo Tribunal Federal, inclusive a relação dos ministros desde a época do Império. Já a obra Composições Plenárias do Supremo Tribunal Federal reúne fotografias de todos os presidentes da Corte Suprema desde 1891 até a gestão do presidente e ministro Ayriss Brito. A previsão é que a cada gestão o livro seja atualizado. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, estas obras vão contribuir para a transparência da justiça brasileira. A pessoa que vier investir no Brasil, a empresa que vier investir no Brasil, terá segurança para poder investir aqui no Brasil. Isso é algo que a justiça brasileira hoje proporciona graças a esse seu protagonismo na cena jurídica em nosso país.